No Vale do Mocuri, uma mulher de 49 anos foi assassinada dentro de casa. O caso foi registrado na cidade de Serra do Zé Morés. A polícia procura pelo suspeito e investiga, claro, a motivação do crime que vitimou Lucilene Lúcia Cardoso e o Fantoni fala sobre esse crime, Fantoni. Negometes, na cidade de Serra do Zé Morés, na rua Sapucaí, no centro da cidade, a Lucilene Lúcia Cardoso, de 49 anos, foi assassinada com o pelamento quatro disparos de arma de fogo, uma pistola calibre 380, de acordo com os levantamentos da perícia. Ela foi encontrada morta pela polícia no quarto em que dormia, sobre a cama, e imediatamente surgiu a possibilidade de um suspeito. Ele, segundo a informação, pode ter ligações com o tráfico de drogas. E a polícia não recebeu informação da motivação a respeito desse crime. O suspeito foi procurado, não foi encontrado. Então, o Nicomedes colocou o Disque Denúncia 181, colocou o Curió para cantar, para ajudar a polícia a identificar quem e por que alguém tirou a vida da Lucilene Lúcia Cardoso, de 49 anos. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. E aí